Jogada de linha de fundo e o Vasco ganha o escanteio. Bernardo batendo o escanteio. Dedé mais uma vez vai tentar a cabeçada, o cruzamento na direção do Dedé. Olha o toque! GOOOOOOOL! É do Vasco! Um lindo gol de Éder Luiz! Éder Luiz faz o segundo, com oportunismo e com talento. Éder Luiz, 2 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Ele estava bem colocado e bateu bonito para o gol. Éder Luiz comemora demais. Veja aí mais uma vez, o cruzamento buscava Dedé. Ele toca de cabeça, Éder Luiz girando, fazendo o segundo do Vasco. 2 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Éder Luiz, Lédio Carmona. Se o Ricardo estava pensando em tirar o Éder Luiz para a entrada do Alexandre, para conservar todo o meio campo, vai complicar. Com esse golaço aí ele ganha muito moral, ainda mais prestígio com a torcida. Estava fazendo pouco gol no ano, esse é só o segundo até agora.